Diferença Pública A Rádio Web, Idade Mídia, Comunicação para a Cidadania O programa Interferência Pública O programa Interferência Pública especial de hoje Com o tema Amazônidas Hoje estamos aqui com a presença, quero agradecer desde já A presença do professor André Farias E ele vai conversar um pouco hoje com a gente Sobre os impactos socioambientais dos grandes projetos na Amazônia Ele é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará É especialista em Planejamento e Gestão Pública É mestre em Planejamento do Desenvolvimento E doutor em Desenvolvimento Socioambiental Já foi secretário municipal de Meio Ambiente E atualmente é professor efetivo da Universidade Federal do Pará Núcleo de Meio Ambiente, o NUMA E pertence ao Programa de Pós-Graduação e Gestão de Recursos Naturais E Desenvolvimento Local na Amazônia Por isso mesmo, hoje ele está aqui presente com a gente Dando a sua contribuição ao Projeto Amazônidas Conversando sobre impactos socioambientais e os grandes projetos na Amazônia Então é isso, professor André Farias Muito bem-vindo mais uma vez aqui aos estúdios da Rádio Web, da AdMídia Comunicação para a Cidadania Pode dar um alô para a galera que está ligada aqui com a gente também Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer muito o convite, Angelo Parabéns pelo trabalho, parabéns novamente para... Na medida que você apresenta uma comunicação alternativa Onde você traz pesquisadores renomados aqui Para falar de temas importantes sobre a Amazônia Por compartilhar o conhecimento Então criar essa alternativa Me sinto muito honrado pelo convite Espero contribuir com você aqui Nesse debate sobre os impactos socioambientais Dos grandes projetos na Amazônia Bem, esse tema É um tema... Não sei se a gente já pode começar... Já, vamos começando A gente vai trocando uma ideia a respeito Muito legal Então assim, a primeira questão que eu acho que é importante colocar Angelo, é assim Os grandes empreendimentos na Amazônia Eles são instrumentos do sistema capitalista de produção Então o sistema capitalista de produção É um sistema que busca prioritariamente o lucro Quer dizer, o sentido de ser do sistema capitalista é o lucro Esse lucro Essa busca do lucro O sistema acaba transformando tudo em mercadoria Certo? Então, a natureza é mercantilizada Vira mercadoria A água, o ar A terra E também o ser humano Então a mão de obra vira mercadoria E nessa... E transformando tudo O que é... Que está nesse meio ambiente Seja natureza Seja sociedade De mercadoria O sistema capitalista Ele vai Deteriorando Ele vai impactando Tanto a natureza Quanto a sociedade Então é uma lógica Bastante destrutiva É importante que se diga Que o sistema capitalista Ele é datado Ele é histórico Então Nem sempre, viu pessoal Existiu Existiu o sistema capitalista O sistema capitalista Foi um processo histórico Que veio Pela criação Da propriedade privada Porque Hoje, inclusive Várias tribos indígenas Etnias indígenas Na Amazônia Tem propriedades coletivas Comunidades quilombolas Tem propriedades coletivas Então não é só que existiu No passado Isso E não existe mais Não, não é isso Então a propriedade coletiva É um pilar Da sociedade capitalista Um outro pilar Que transformou tudo Em mercadoria O trabalho é salariado Então O sistema transformou O ser humano Em mercadoria Quando ele O ser humano A única Força que ele tem Que é a força de trabalho Se transforma em Trabalho Em salário Então Vira mercadoria E a natureza Que tem Por que eu comecei Por aí Eu quero fazer a diferença Eu quero fazer a diferença De duas lógicas Então tem a lógica Capitalista A lógica da produção capitalista Da busca do lucro Que tem A A Propriedade privada O trabalho salariado E a transformação Da natureza Em matéria-prima Quer dizer A natureza Seja ela Em forma de floresta Que é o principal Foco aqui Do teu trabalho Do teu projeto Quer dizer A floresta Mas a água O ar A terra Todos os recursos naturais Viram Matéria-prima Ou seja Eles entram Como componente Na produção capitalista Só isso E aí Aí que está o problema É que Do outro lado Nós temos Uma lógica Distinta Que é uma lógica Da propriedade coletiva Do trabalho familiar Do trabalho coletivo E também Onde a natureza Ela não é Apenas um insumo Uma matéria-prima Ela é Ela compõe O próprio modo de vida De uma sociedade Então nós Amazônidas Nós Amazônidas Vemos Vemos a natureza Numa outra perspectiva Numa outra lógica Então pra nós O rio A água Ela não é só um meio De transporte De barcaças De soja De minério Não A água pra gente É Fonte De alimento A gente precisa da água E os nossos ribeirinhos Tomavam água Diretamente do rio Agora não se pode fazer mais Esse é um problema sério E não é natural isso Viu pessoal Em outros lugares ainda Nós temos rios Que são Possíveis De serem Fornecedores de água potável A água Ela é Também Meio de transporte Mas ela é lazer A água Ela traz também Aspectos míticos Sabe? Míticos Não é o mito Bolsonaro não Isso aí está ruim Vamos falar depois O tanto de De coisas ruins Que o governo Bolsonaro Está trazendo pra Amazônia Em relação à Amazônia Vou falar depois Só que O mito É aquele mito Da indígena É o mito Do caboclo Então Nós sabemos que Por exemplo A Yara É uma Mitologia Indígena caboclo Onde É a mãe da água Então veja como O rio Tem uma proteção Tem uma simbologia Tem uma cosmologia Diferente Então A água do rio Pra gente Não é Por exemplo O que é a água do rio Para uma empresa Hidro Que usa a água do rio Para o processo De lavagem da mineração Lavagem do minério No processo produtivo Do minério Pra eles Isso é H2O Passando por um processo De lavagem do minério E devolvendo Rejeitos tóxicos Para o rio E para as comunidades Então Essa é a primeira questão Ângelo Mas que eu queria Colocar pra você Pra todos os teus ouvintes E quem está nos acompanhando Pelas redes sociais Tá Que existem Duas lógicas diferentes Isso é muito importante Porque A priori Exatamente Porque os defensores Do sistema capitalista Eles tentam colocar Que só existe Uma lógica De pensamento Uma lógica De Só um caminho Não existe Só um caminho Tá O Brasil A Amazônia É muito diverso É claro que Tem fatores históricos Certo Importante que se diga Que levam Essa visão Hegemônica Do que é o meio ambiente Do que é a natureza Sentido como um produto Sentido como uma Matéria-prima Quando você percebe Que na nossa história Nós fomos forjados Como uma colônia De exploração Esse é o termo Uma colônia De exploração Significa o seguinte Com as grandes navegações O Brasil Se tornou uma colônia De Portugal Prioritariamente Para quê? Para fornecer Matérias-primas Primeiramente As drogas do sertão Depois O ouro Depois O minério E até hoje A exportação Das commodities Então Nós nunca deixamos Por isso tem alguns autores Que chamam Isso de neocolonialismo Então Essa primeira questão Que eu quero colocar Das lógicas Lógicas diferentes Então tem um processo Que é histórico Certo? Tem um processo Que é histórico E tem um processo Que é econômico E é político O histórico É isso que eu falei Então É econômico Porque Tira daqui As nossas riquezas Transforma essa riqueza Em outros Ora Em regiões Mais industrializadas Como em algum momento Nós exportamos também Coisa para a região Suíça e Sudeste do Brasil E muito Para o mercado internacional E com isso Nós ficamos Dependentes A Amazônia É dependente De tecnologia É dependente Dos produtos Transformados E fica para a gente O dano Que é aí que entra O meu objeto de estudo Os impactos ambientais O que fica O que sobra Para a Amazônia O Ribeirinho A população da cidade Porque esses grandes empreendimentos Não está só Não atinge Só o indígena Só o ribeirinho Não Vou falar um pouquinho Daqui a pouco Mas isso Eu queria fazer Extinção Econômico E político É político É muito importante também Nós desmistificarmos Algumas coisas Todo mundo Ou quer dizer Todo mundo não Desculpa a generalização Há uma visão geral De que também Nós somos Dependentes Dominados Como se o domínio Ele viesse só de fora Ele fosse internacional E nacional Não Há uma elite dominante Na Amazônia Que se conecta Às elites dominantes Do Brasil E internacionais E eles se beneficiam Então existe Uma meia dúzia De famílias E de grandes Proprietários rurais De grandes empresários Por exemplo Que se beneficiam Desse sistema De dependência Da Amazônia Para com o Brasil E para com o mercado internacional Entende? Então Nós Aqui no Pará E na Amazônia Nós não somos Todos iguais Nivelados Não Existe uma classe Dominante Que se beneficia Com a entrega Da Amazônia Com a entrega Das riquezas Da nossa querida Amazônia Bem Então Neste Neste Contexto Onde existem Duas lógicas diferentes Onde existe Um processo histórico Econômico Político De dominação Os grandes projetos Aparecem Como instrumentos Dessa máquina Avassaladora E destruidora Da natureza Que é o modelo De sistema O modo de produção Capitalista Quais são esses instrumentos? Esses grandes empreendimentos Existem vários Vários níveis O meu foco de trabalho São os grandes empreendimentos E por que Que eu Me tenho Me dedicar Não só Eu Nós temos um grupo De pesquisa Na universidade Chamado GAA GEPAM Que é Grupo de Avaliação Ambiental De Grandes Projetos Na Amazônia Quer dizer Nossa proposta É avaliar Os grandes projetos Na Amazônia Seus empates E todas as suas Características Pois bem Esses grandes empreendimentos Eles também Têm uma datação Histórica Nós temos Empreendimentos Que tiveram Uma datação Por exemplo Histórica Principalmente A partir Do governo Militar Então nós tivemos Na época Existia um projeto Nacional Desenvolvimentista Que foi conhecido Na história Econômica Na história Com milagre econômico Não foi milagre nenhum Nós saímos endividados Com uma dívida externa Imensa Nós saímos com um processo Altíssimo de inflação Nós saímos com corrupção É preciso dizer isso Angelo Marques Porque Aparece que A corrupção Foi inventada agora O governo militar Foi um dos governos Mais corruptos Nós existimos na história O problema é que não tinha democracia Não tinha esse sistema Se nós estivéssemos Por exemplo Falando aqui No ambiente militar Nós dois Sairíamos daqui presos O que ainda não acontece Nessa fase Da democracia Que nós estamos vivendo Vamos ver Bem Então Esse Os grandes empreendimentos Na década De 60 70 Eles foram Patrocinados Pelo Estado Certo Como eram patrocinados Pelo Estado Principalmente Através Da Sudam Da Superintendência Desenvolvimento Da Amazônia Da Sudene No Nordeste E aqui E Esses são as superintendências E por Instrumentos de financiamento Que era No caso O BASA O Banco da Amazônia E o Banco do Nordeste E o Banco do Centro-Oeste E linhas de financiamento Do desenvolvimento Que é o FNO Que é o Fundo Constitucional do Norte O FCO E o FCO Que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste Bem Esses eram os instrumentos gerais Da política pública Que financiaram esses grandes projetos Quais eram os grandes empreendimentos Daquele momento Nós tivemos A BR-230 Que é a Transamazônica A BR-163 Que é a Santarém-Cuiabá O Complexo Grande Carajás Chamado Complexo Grande Carajás O que era o Complexo Grande Carajás? Pessoal pensa Muita gente Pensa que o Grande Carajás É a mina de ferro Lá em Paraupebas Na 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 No projeto da Vale Lá de ferro Em Carajás Não Não é só isso Era a mina de ferro Era uma ferrovia Portos Como o Porto de Vila do Conde E o Porto de Itaqui No Maranhão E era também A hidrelétrica de Tucuruí Que seria a grande fornecedora De energia elétrica Para esse grande empreendimento Funcionar Ou seja A mineração Ali na mina Em Carajás A estrada de ferro Que levaria ao Porto E a energia Para produzir Esse minério Em Forma primária E que até o momento Nós continuamos A produzir Desta forma Nós produzimos Lingotes de ferro Em Paraupebas Em Canaã E produzimos Alumina Aqui em Barca Arena Certo É só esse estágio Que a gente produz Não existe Verticalização Da produção mineral No estado do Pará Tá certo Bem Além desses Empreendimentos Hidrelétricos Como foi o caso De Tucuruí No primeiro momento De mineração Como foi o caso Do projeto de ferro Carajás Nós tivemos Projetos Agropecuários E aí Você que está Você que está Nos acompanhando Eu até faço Quero linkar Aqui A nossa rede Que nós temos Um programa também Você sabe Na sexta-feira Eu estou na rede social Fazendo um debate Sobre os temas Importantes para a Amazônia Para que a gente possa Refletir Sabe Racionalmente Não podemos Nesse momento Agora Refletir Fazendo Contradições Com aspectos Religiosos Com Afetividade Nós precisamos Ser racionais No momento como esse Nós estamos passando A história do Brasil É por isso que eu estou Fazendo didaticamente Esse caminho Então Outros empreendimentos Naquele momento Foram os Empreendimentos Agropecuários Então nós temos Uma série de fazendas De gado No Pará E na Amazônia Onde essas fazendas de gado Foram se apropriando Sabe De áreas florestais Você está vendo O aspecto de desmatamento Né E foram Onde Inclusive O tipo de financiamento Do Banco da Amazônia Naquele momento Era o financiamento Onde Esse produtor Esse criador de gado Tinha que comprovar Que a área Estava limpa Então o próprio estado Financiava o desmatamento Bom Esse projeto Esse tipo de De desenvolvimento Com esses grandes empreendimentos Ele vem até Mais ou menos Meados da década De 80 1980 85 O processo de redemocratização Onde caiu A ditadura militar E Nós tivemos Um A Chamada Crise do petróleo Nós tivemos No final da década De 70 A crise do petróleo Que desembocou Na década de 80 Onde Os chamados Petrodólares Que financiavam Esse projeto De desenvolvimento Ficaram muito caros E aí Os financiamentos Foram paralisando E o governo Também Nessa mudança Política Ele foi Não tendo capacidade Mais de investir Nesses grandes empreendimentos Bom Com o advento Da década de 90 Nós saímos então De uma ditadura militar Na década de 80 Com um projeto Nacional Desenvolvimentista E caímos Na década de 90 Na famosa Era FHC Era Fernando Henrique Cardoso Que foi Quando No mundo Está se passando Uma mudança Econômica Política Chamada Neoliberalismo Que é o neoliberalismo Foi uma filosofia Econômica e política Onde pregava A diminuição Do Estado Então Fernando Henrique Assume Naquele período E aí O Estado Ele se retira De áreas estratégicas É aí que entra A privatização Da Vale do Rio Doce Para quem não sabe A Vale do Rio Doce Já foi pública Era uma estatal Tá pessoal Assim como o governo Bolsonaro está fazendo agora Com o setor Com o setor Elétrico Que quer fazer a privatização Da Eletrobras Como já está vendendo E vendeu a Embraer E está abrindo agora Eu achei De uma excrescência Isso Tão grande O Congresso Nacional Aprovou Em forma de lei Agora A abertura de 100% Para as empresas Internacionais Trabalharem Atuarem no mercado De aviação No Brasil E liberou as malas Olha a hora Mas que ganho isso Libera uma malinha E abre O mercado Nacional Para as grandes empresas Sabe o que vai acontecer? Que deveria ser estratégico Deveria ser estratégico A aviação É uma área estratégica também Mas vamos pegar Na linha histórica Então na linha histórica Foram esses grandes empreendimentos Agora o que acontece Ângelo Márcio Márcio É assim Esse tema Foi um tema muito discutido Também na academia Muito nas universidades Na pesquisa científica Mas Quando virou Para a década de 2000 Esse foi um tema Um pouco esquecido Certo? E nós tivemos também A partir da década de 2000 Uma série de projetos Certo? Que geraram impactos Importantes na Amazônia Vamos citar Alguns deles Por exemplo A hidrelétrica de Belo Monte A hidrelétrica de Belo Monte Agora mesmo Com a dissolução Dos conselhos E aí eu tive Uma experiência importante No governo do estado Nós criamos O PDRS Xingu Para quem não sabe Pesquisa lá na internet PDRS É o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável Do Xingu Ao contrário do que O governador Jatene Quer dizer Não é dele o plano Ao contrário do que O Temer quer dizer Não é dele o plano Esse plano nasceu De uma discussão De uma estratégia De uma discussão local Muito pressionada Pelos movimentos sociais Como Na região do Xingu Vários movimentos sociais Movimento Xingu vivo Na época Movimento Xingu vivo Exatamente Exatamente A prelazia do Xingu Com o Dom Hermes CPT Então existia um movimento Muito grande ali Para não realização Da obra Naquele momento Nós assumimos O governo do estado E tínhamos uma proposta De fazer planos Desenvolvimentos regionais Para todas as regiões Do Pará Nós classificamos E organizamos O estado do Pará Em 12 regiões Político-administrativas 12 Nós fizemos Quatro planos Nós fizemos O do Xingu Do Lagos do Curuí Do Baixo Tocantins E o de Do Marajó Diga-se do Marajó Também teve uma participação E foi Já uma iniciativa Da igreja De movimentos sociais Importantes No Marajó Mas O governo do estado Naquele momento Nós tínhamos O estado E dirigíamos Uma através Da Secretaria Estadual De Integração Regional Então nós capitaneamos Junto com o governo federal E com os movimentos sociais Uma tentativa De uma governança Territorial Esse plano Deixou uma série De investimentos Que a gente sabia E sabe Que eram insuficientes Para mitigar Os impactos Mas Ele era complementar Porque O licenciamento ambiental De todos os grandes empreendimentos Eles têm Os planos Ambientais Os programas ambientais Então Os programas ambientais Eles dariam conta Também de investimento O que acontece O governo Bolsonaro Agora dissolveu Esses conselhos Tá, Adelar? Então não existe mais PDRs de Xingu Agora As comunidades Os ribeirinhos Estão Atravessando O maior problema Lá no Xingu Porque Teve Ribeirinhos Que foram Realocados E passaram a viver Nas periferias De Altamira Teve 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 Outra 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 Comunidade Que viviam Em áreas Periféricas De Altamira Que agora Foram alagadas Tá Pelo Alteamento Do índice Do nível Do rio Então Há uma série Motivo Do Dendê Tá certo A Dendê Cultura Pessoal Nós somos Os maiores produtores De Dendê Do Brasil Tá Esse projeto De Dendê Foi financiado Também Com o propósito Até Louvável Do ex-presidente Lula Que é um preso Político Hoje Todo mundo sabe De transformar A matriz Energética E diminuir Os efeitos Do CO2 No aquecimento Global Com a criação De um mecanismo Chamado Biocombustível Que era uma mistura Do Dendê No Diesel Bom Acontece o seguinte Que isso Não aconteceu Hoje a produção De Dendê Ela é basicamente Para a indústria De cosméticos E alimentação Tá E Não transformamos Novamente aqui Esse Dendê Nós só geramos Aqui o primeiro estágio Dele que é o óleo E exportamos o óleo Tá Para os produtos Manufaturados Em outras regiões Do Brasil Mas Por outro lado O Dendê Se expandiu Ele ocupou Não só Áreas De fazendas De gado Que estavam subutilizadas Mas ele também Aponta Nossos estudos Que contribuiu Para o desmatamento De novas áreas Quais são Interromper Mas pode perguntar As empresas Que estão Desenvolvendo A atividade do Dendê As maiores empresas Que estão Sendo à frente Desse desenvolvimento E qual é a mesma Região do estado Que elas estão Ocupando E provocando Desenvolvendo Muito bem Boa pergunta Bom, nós temos Várias empresas Nós temos desde Multinacionais Até empresas Regionais Como a Dempasa Lá em Garapéa Sul Mas nós temos Uma grande empresa Aqui que é a Agropalma E a BioVale Que é a BBB Que é uma subsidiária Da Vale Que é a responsável Pela Balsa Viu? Você que ficou Sem a ponte aí A responsável Dessa aí É a Vale De uma empresa Chamada BioVale Que é a subsidiária Da Vale Na produção de Dendê Que estava Descartando Esse é um impacto Muito importante Do Dendê Viu? Há um descarte Para onde estava indo Aquele material Pois é Para onde estava indo Aquele material do Dendê? Boa pergunta Eu queria saber também Porque os nossos estudos Apontaram vários Descartes irregulares De resíduos de Dendê E esse resíduo de Dendê Ele já é Como ele passa Por um processo Físico-químico De transformação Ele tem uma série De Substâncias Que podem ser Danosas ao meio ambiente A natureza E ao ser humano Então nós temos estudos Que comprovam Contaminação De rios Contaminação de garapés Adoencimentos Então Ali E tudo isso Aconteceu Na ponte Da nossa viária E ainda numa ação Clandestina Feita às escuras À noite Porque foi uma balsa Onde foi Enviado uma série Toneladas De resíduos E essa balsa Navegava clandestinamente Você viu que foi O acordo Foi fechado Em tempo recorde Em tempo recorde Então isso já é um sintoma De que havia Muita coisa errada ali Na verdade Eu vou falar um pouquinho Daqui a pouco Na fragilidade Da fiscalização Do Estado Não só do governo Do Estado Mas do Estado Brasileiro Vou falar daqui a pouco Dos impactos lá Onde nós deveríamos Ter uma fiscalização Do Estado Não tem É isso aí Nós estamos aqui Fazendo parte De mais um programa Interferência Pública Na sua rádio web Idade Mídia Comunicação para a Cidadania Você pode acompanhar Com a gente Através de seus comentários Também Nas nossas redes sociais Através da live Que está acontecendo Agora no Facebook A Idade Mídia Também vai Através do site IdadeMídia.org Do aplicativo Para sistemas Androides Idade Mídia Rádio Web E para demais sistemas IOS Você pode baixar Rádio Fix Rádios Net Ou Rádio Garden Você já estará Na frequência Da comunicação Para a Cidadania Hoje estamos recebendo O professor André Farias Num diálogo Na verdade Muito mais Uma escuta Por parte do projeto Amazônidas Que é um projeto Que se é realizado Através Do fundo Internacional Do Rainforest Journalism Fund Que é um fundo Que faz O patrocínio De relatórios De crise E nós vamos realizar Um trabalho Na região amazônica Ouvindo as vozes Dasquelas pessoas Que são Diretamente Impactadas Pelas Os grandes projetos Na Amazônia E vamos entrelaçar Tudo isso Com as mudanças Climáticas Com as causas Das consequências Da mudança climática Então ao invés De simplesmente Conversar E pedir Uma escuta Com o professor Nós decidimos Fazer também Isso ao vivo Para dar oportunidade Para todo mundo Que está ligado Aqui com a gente Através da Idade Mídia Para também Acompanhar E compartilhar Essa experiência Que está sendo Poder ouvir Um pouco Da pesquisa E do seu histórico De trajetória De lutas Aqui pela Rádio Web Idade Mídia Eu vou aproveitando Logo desde já Que eu estava Muito mais ouvindo O professor Sem querer Interromper A sua linha De raciocínio E nós vamos agora Passar para um outro Módulo do nosso programa No entanto Antes disso Quero mandar um grande abraço Para Francisco Veio Capinteiro de poesia Que está na cidade do Porto Em Portugal Acompanhando a gente Na semana que vem Segunda-feira É a estreia do programa Sarau da Lua Minguante Que vai ser apresentado Aqui na Rádio Web Idade Mídia Toda noite De Lua Minguante Diretamente Da cidade do Porto Para Belém Do Pará E para o mundo Através da IdadeMídia.org Também um abraço Para Gilberto Lima O Edson Ferreira O Francisco Sidney Marques De Andrade O Edson Ferreira No entanto Ele diz que Toda necessidade Para atender A nação É deixada de lado No caso Energia Que deveria ser O valor populacional Mas não é Mais um pouco Aqui à frente Aqueles que se dizem Políticos Não estão interessados Com o meio ambiente A visão deles Era para retirar Os produtos De grande importância E aí ficam As consequências No espaço ambiental Então é isso aí Um grande abraço Também para André Sussão E Valéria Santo Que estão ligadas Aqui na sua Rádio Web Idade Mídia Comunicação Para a Cidadania E a gente volta Agora com o professor André Farias Falando um pouco mais Sobre essa dinâmica Do processo de desenvolvimento Da Amazônia A gente falou muito Foi muito legal Essa primeira parte Que a gente pôde perceber Que existem várias Amazônidas E várias formas De ver a Amazônida Enquanto Quem é daqui de dentro Vê ela diversa Ampla Multifacetada Quem é de fora Enxerga apenas Um grande tapete verde Um grande celeiro Do mundo Uma colônia De exploração E aí disso tudo As decorrências políticas Desse nosso Neocolonialismo Como se até hoje Também a gente Não tivesse ainda Encontrado A nossa própria Independência E ao mesmo tempo Não tivéssemos ainda Conseguido desenvolver A nossa identidade cultural Enquanto o povo Amazônida A questão da cultura Também Que vem sendo desenvolvido Então Daqui a pouco Quando o programa Também já estiver E você vai poder Acompanhar ele Em outros momentos Através Da nossa página Aqui no Facebook Esse programa Também vai ficar disponível Para quem quiser Obter mais informações Tomar nota Assim como a gente está fazendo Essa fase preliminar De pesquisa Do projeto Amazônidas Então professor Nós estávamos falando Agora Da cultura Do Dendê Que é uma cultura nova Um novo projeto Que está Sendo desenvolvido Se a gente pudesse fazer Uma cartografia social Assim daqui Do estado do Pará Da região amazônica Onde é que a gente Pode encontrar Assim os focos Os polos Sim, a segunda parte Do que eu ia responder Para você Exatamente Bom Foi feito Um zoneamento Econômico Ecológico Ou agroeconômico Pela Embrapa E ficou diagnosticado Que a região Nordeste Do Pará É uma área Propícia Para a produção Do Dendê Devido a fatores Edafoclimáticos Ou seja Chuva Volume de chuvas Volume de Intensidade solar Dos raios solares O solo mesmo Então hoje No Pará Por exemplo Nós temos Dendê Todo o nordeste Paraense Desde Paragominas Concórdia Acará Tailândia Moju São as áreas Principais De produção Dendê Um pouco ali Santa Bárbara Também Igarapé-Açu Mas principalmente Aqui Acará Moju Tailândia São os principais Territórios Da produção Dendê Concórdia do Pará Também E aí O que Que tem a ver O Dendê Por exemplo Com a Com o problema Do desmatamento E da Mudança climática Pessoal É o seguinte Para se plantar Dendê A priori Foi estabelecido Que só Poderia ser plantado Em áreas Antropizadas O que são áreas Antropizadas Significa áreas Que já foram Utilizadas Pelo ser humano Pelo homem Antropo De homem Então Essas áreas Inicialmente Era isso Só que com o problema Da falta de fiscalização E da não Regulamentação Dessa produção O Dendê As áreas De plantio Dendê Avançaram E com isso Você está derrubando Mata primária Floresta primária E com isso Você está Promovendo Um desequilíbrio Olha pessoal O regime de chuvas Agora nós vamos entrar Agora estamos aqui No caso da Amazônia E Belém Nós estamos No período De transição Mas já já Nós vamos encontrar Vamos entrar Num período Chamado verão amazônico Nós vamos ter Altos índices De 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 calor De estiagem E o que é isso? São Efeitos Claro Mundiais Nós temos Efeitos Onde os países Como a China Como os Estados Unidos São os maiores poluidores Mas na Amazônia Que é Uma Uma região Que contribui Para o equilíbrio Do planeta Com o desmatamento Aumenta Esse desequilíbrio Está certo? Há um aquecimento Dos oceanos Com a falta Dessa vegetação Há uma série De mudanças Então Que interferem No clima Do mundo todo E nós seremos Penalizados também Aqui na Amazônia Mas não é só O problema Do clima Em si Acontece que a floresta Aí Importante novamente Falar do programa Aqui da Amazônia Gente A floresta Ela não está desabitada Certo? Na floresta Nós temos Etnias indígenas Nós temos Quilombolas Comunidades quilombolas Nós temos caboclos Nós temos extrativistas Nós temos pescadores Artesanais Quer dizer Nós temos toda Uma população Na Amazônia Que vive Que sobrevive Da floresta Que precisa Dessa floresta Em pé Com árvores Onde colam Os frutos Onde sabem Fazer Inclusive No programa Que eu tenho Na rádio FM Cabana Também Inclusive Ela está aqui Queria mandar um abraço Para todos os meus Companheiros Da rádio FM Cabana No sábado Eu estarei lá De 11 a meio dia Ouçam Sábado passado Eu estive com o professor Wagner Nós falamos Da importância Das plantas medicinais Então O problema Não é só O desmatamento Em si E a contribuição Disso É a mudança climática Nós poderemos Perder Pessoal A biodiversidade Nós temos Substâncias Nós temos Um ecossistema Na Amazônia Que nós não conhecemos Na sua totalidade Nós não conhecemos E não temos Se acabar Nós não vamos ter condições De trabalhar Nós podemos ter A cura de várias doenças Como já tivemos Descoberta De várias Curas de várias doenças Em substâncias Da floresta Então Esse é um elemento Desmatamento Perda da biodiversidade E a cultura Os povos Tradicionais São Sobrevivem da floresta Os povos Tradicionais Não tem distinção Entre o ser humano A pessoa E o animal A árvore Eles percebem isso Como só Uma cosmologia Um desequilíbrio No animal E na árvore Adoece o ser humano E nós não precisamos Pensar Só em tribos isoladas Como o pessoal Ah, não são as tribos isoladas Não Vou dar um exemplo aqui Muito próximo A Hidro A companhia Hidro Que Transforma Alumina Em alumínio Em alumina Em barca arena Teve hoje A sua licença Renovada A autorização judicial A autorização judicial Para voltar a produzir 100% Olha gente Essa empresa Ela deveria receber Antes de ser liberada Uma fiscalização Certo Profunda Verificar se cumpriu Todas as exigências Da justiça Dos órgãos ambientais Para Se viesse a funcionar 100% Voltasse a funcionar Por quê? Porque A contaminação Não só que a Hidro É importante que se diga Barca arena Essa região de barca arena É o que a abordagem Do meio ambiente Chama De zonas de sacrifício Ou territórios de sacrifício Quer dizer É uma área Onde A mineração Está Despejando resíduos tóxicos É uma área Onde Nós tivemos um acidente Gravíssimo Do Davi Uaidá Que teve repercussão Não só aqui em barca arena Mas para a região metropolitana Para o Marajó Para o baixo Tocantins Porque nós estamos Numa bacia hidrográfica Certo? Numa grande bacia hidrográfica Aqui nessa região Então As marés Elas levam Esses efeitos Né? Esses impactos E esses elementos contaminantes Então Há Ribeirinhos Que estão com medo do rio Há doenças Que não é só doenças de pele Não é só Que já foi confirmada Pela pesquisadora Por exemplo Simone Pereira Do laboratório de química Da HFA Que eu quero mandar um grande abraço Para minha colega da universidade Onde está comprovado A contaminação Por metais pesados No sangue das pessoas Se não fosse tudo isso Que já é gravíssimo Que estão matando Paulatinamente Essa população Nós temos também Doenças psíquicas Ou seja A consciência A mente das pessoas As pessoas estão com medo do rio Estão com medo Que os seus filhos Entrem Para tomar um banho na maré O que era uma diversão O que era um efeito Terapêutico É onde o cara Cinco horas Ele já vai brincar O moleque já ia brincar De pira no fundo No rio Já ia tomar Um banho gelado No igarapé E os igarapés Por exemplo Toda essa região aqui do Dendê Estão secando Porque o Dendê É uma cultura Vegetal Que ele precisa De muita água Então quando falta A água Das chuvas Ele vai buscar na raiz Entende? Então os igarapés Estão diminuindo O nível dos igarapés O volume dos igarapés Em toda essa região do Nordeste E Garapé-Sul Que era uma região conhecida Fantástica Os igarapés Tinha lá o Pau Cheiroso O principal deles lá O mais conhecido Pau Cheiroso Lá em Garapé-Sul Está praticamente seco E os outros igarapés Aqui nessa região do Acará Também Então os impactos ambientais São de grande modo Mas a Hidro Causou esse impacto Em Barca Arena Está postergando aí A justiça leniente A justiça É importante que se diga O judiciário Tem uma contribuição Muito grande Para os danos ambientais Só para você ter uma ideia Menos de 3% Das multas do Ibama São cobradas efetivamente Porque os poluidores Recorrem, recorrem E a justiça Vai postergando A justiça precisa O judiciário brasileiro Precisa dar uma resposta Para a população De que é feito Por que os poluidores ambientais Não pagam as multas ambientais Assim Como os prefeitos Dos municípios Certo? Como o prefeito de Barca Arena Como o prefeito de Belém Por exemplo Aqui Tem prefeito aqui em Belém? Pois é Como se tivesse prefeito Mas vamos imaginar Que tem o prefeito Porque eu queria entrar um pouco Também Que a nova fase Da nossa pesquisa Que são os projetos Grandes empreendimentos urbanos Porque a literatura Também sempre tratou Esses grandes empreendimentos Como tudo que eu falei agora Hidrelétrico Minerário Monocultivo Mas nós temos Grandes empreendimentos urbanos Que afetam Sobremaneira Uma população Uma população muito maior Porque são nas cidades Que estão as grandes concentrações Hoje Na Amazônia Nós já invertemos Até a década de 70 Início de 80 Nós tínhamos 60, 40 60% da população Aproximadamente Na área rural 40% da cidade Isso já está invertido Hoje nós temos A maior parte da população Vivendo nas cidades Nos grandes conglomerados Urbanos Podemos citar um A título de exemplo Desses Não, tenho vários Vários agora Porque agora É o nosso objeto de pesquisa Vamos lá Região metropolitana de Belém Que hoje é o nosso território De pesquisa Desses grandes empreendimentos urbanos Nós temos O BRT Da Augusto Da São Braz A Icoraci Gerando um profundo impacto Tanto na mobilidade urbana Porque isso gera Um adoecimento na população Eu tenho pesquisas Já comprovadas Cumprindo entrevistas De pessoas que estão doentes Também Psicologicamente Quedas de cabelo Da gente que está ficando careca Eu não Estou ficando careca Mas pela idade Já estou ficando aqui Olha só como eu estou calmo Hoje mesmo O popular Chegou comigo Para interessado Em bicicleta Porque ele não aguenta mais Fazer o percurso Tão demorado de ônibus Porque ele diz Que toda vez que ele chega em casa Ele está com dor de cabeça Dores de cabeça Cefaleias Doenças gástricas Porque é um estresse Muito grande Então o estresse tem a ver Com doenças gástricas Gastrite nervosa Perda de sono Insônia Quando chega em casa Porque não consegue Porque sabe Que vai ter que voltar Na madrugada Nós temos alunos Por exemplo Na universidade Que moram em Marituba Eles saem Cinco da manhã De casa Para chegar Oito horas Na universidade Cinco da manhã O estudante Sai de Marituba E tem outros casos Na Augusto Montenegro Tem gente que sai Quatro da manhã Para chegar No seu local de trabalho Sete, meia, oito horas Então assim Há um adoecimento Feito por esse grande Projeto do BRT Além disso O projeto teve Obras de engenharia Que elevou O nível da pista E principalmente Na Augusto Montenegro Levou a um problema De drenagem Então áreas Que não alagavam Estão alagando Com as obras do BRT O problema sério De drenagem O BRT E os empreendimentos Imobiliários Como shopping centers Por exemplo Eles levaram Uma especulação Imobiliária Para aquela região Então o esgotamento Sanitário Dos empreendimentos Lá Estão indo para áreas Que não tem saneamento Como a nossa cabanagem Eu morei na cabanagem Na década de 90 Nós não tínhamos asfalto Como até hoje não tem Não tem saneamento lá O que um bem lembrou Parece que não tem prefeito Prefeito não existe Aqui Nem Ministério Público Para esses governos De direita O Ministério Público É muito leniente É termo de ajuste De conduta É recomendação Se fosse governo De esquerda Ele já tinha processado Já estava preso O prefeito Mas como é governo De centro-direita Eles ficam fazendo Taques Taques Eu estou tendo ataque De ouvir essa palavra Ataque Termo de ajustamento De conduta Que é a única coisa Que o Ministério Público Está sabendo fazer Mas pois bem Além do BRT Estou falando de um projeto Tem o BRT agora O outro BRT Começado pelo governo do estado Foi feito pelo governo anterior Da BR-316 Outro transtorno Outro transtorno Não tem uma ligação clara Entre os dois sistemas Está certo? Os dois sistemas Não conversam entre si Então olha o caos Que nós estamos vivendo Na mobilidade urbana Para falar de projetos Ainda da mobilidade urbana Mas vamos sair Da mobilidade urbana E vamos falar Num projeto Que deveria ajudar Muitas comunidades da periferia Que é a mato drenagem Fazendo parênteses Voltando ainda A questão da mobilidade Fiquei imaginando Belém é uma península Tem a Baía do Guajará A Baía do Guamá E no entanto Ela não dialoga Com os rios Uma viagem de Guaraci Até o centro de Belém De repente Embarcações Pois é Além de ser Um outro tipo de viagem Com certeza Olha só Nós temos alternativas Para melhorar a mobilidade De Belém Passa por esse Passa por esse modelo Multimodal Mas é o seguinte Enquanto nós estivermos Importando Ou seja Nós estamos pegando De fora os projetos Nós não aproveitamos O conhecimento Que tem na Universidade Federal Do Pará Nós não aproveitamos Os conhecimentos Que são feitos Nas outras universidades As instituições de ensino superior E nós estamos simplesmente Pagando um projeto Porque isso é financiamento Esse dinheiro aí Pessoal Não é do prefeito Zenaldo Não é do prefeito Giannini Deva Como é o pioneiro É público É financiamento Nós vamos pagar Todos nós Quando eu pago 27% De imposto de renda Eu estou pagando Esses projetos Quando eu pago O nosso IPTU E você paga O seu IPTU Nós estamos pagando Esse projeto Hoje O preço do feijão Do arroz Do tomate Tudo isso Nós estamos pagando Esses projetos É taxado Até o que foi feito Agora Que termina ali No trevo do satélite Um abraço pessoal Do satélite Eu morei muitos anos No satélite Na WE12 Lá na Parque dos Igarapés Na rua do Parque dos Igarapés Manda um abraço Chegou até lá Mas daqui pra lá Tem várias Terminais Vários terminais Que estão fechados Outro dia eu falava Eu pego a professor Ele falou Professor Não adianta eu pegar o BRT Se eu pego o BRT Lá no Augusto Montenegro E eu não posso parar ali Por exemplo Naquele terminal Da Lombas Valentina Por que que eu desceria ali Pro meu trabalho Não posso Eu tenho que descer lá em São Brás Olha Se eu for descer lá em São Brás Pegar um outro ônibus Porque tem Ângelo É tanto problema Isso aí Só pra você ter uma ideia Não tem linhas de integração ainda O pedestre Ele fica fora do BRT Pegando sol Chuva Porque não tem Linha de integração Não está funcionando Não está funcionando Milhões Denúncias do Ministério Público Da Controleira Geral Da União A CGU De mais de 49 milhões de reais A uma denúncia De desvio de recursos Está certo? Que até agora Ninguém foi preso Ninguém foi condenado Por esse desvio Nós estamos falando Quase de 50 milhões de reais Precisa Muito dinheiro E a população Não está usufruindo Agora vamos lá Além do BRT Da BR-16 Que também começa lá Vamos ver Como é que caminha Esse BRT Mas já tem esse problema De conversar com o outro Aí não tem Uma proposta Como você falou Intermodal Proposta de barcas Barcaças Por exemplo Que viessem De Alteiro De Coraci De Mosqueiro Onde tivesse Por exemplo Áreas Grandes De bikes Onde o camarada Viesse de barco Por exemplo De lá de Alteiro De Coraci De Mosqueiro E viesse com a sua bike Circulasse em Belém E voltasse com a sua bike E fosse Para essas ilhas Para esses distritos Então gente Há um descaso Do poder público Certo? E não é falta De tecnologia Às vezes eu fico irritado Que algumas pessoas acham De pesquisa De conhecimento Ah, olha O presidente Bolsonaro Foi falar em rede nacional E nas redes sociais Que a universidade pública Não faz pesquisa Sabe por quê? Ele não conhece Ele é um ignorante Da pesquisa pública No Brasil Nós temos muitas pesquisas Que tem alternativas No caso para a Amazônia De transporte Que envolvem Os rios Tipos Até o tipo de barco Entrevistei um dia desse A professora Patrícia Bittencourt Uma especialista Da área Na Universidade Federal do Pará A gente falava Que tem projetos Onde tem até o tipo De embarcação adequada Então Diversos pesquisadores Desenvolvendo Desenvolvendo trabalho E não é aproveitado Então não é falta De conhecimento Não é falta De produção científica É falta de vontade política E dos lobbies políticos Por quê? Porque essas grandes empresas As grandes empresas De financiamento Elas têm As suas tecnologias Que vêm junto Ela vende o projeto E vende a tecnologia Que vem junto É isso que eu preciso dizer Para vocês aqui É por isso que é importante A pesquisa Pública Independente Nós Nosso grupo Nós fazemos Pesquisa independente Certo? Porque nós queremos Dar a informação correta Para a população Outro exemplo Vamos pegar Agora As macro-drenagens Olha Nós tivemos A macro-drenagem Do UNA Também Milhões de dólares Investidos Certo? Na macro-drenagem Que envolveu Vários bairros de Belém Várias bacias Agora chame aqui O Alexandre Por exemplo Chame o Alexandre Aqui Para falar Para vocês Ou qualquer outro morador Aqui da Dos bairros Aqui Porto de Campina Da Campina Da Pedreira E vê o que que melhorou Efetivamente A macro-drenagem Do UNA Continua Alagando Alaga Em áreas Alaga Mais do que Alagava anteriormente Certo? Problemas de doenças Porque há Por uma cidade Que não tem coleta seletiva Eu vou falar ainda da coleta Porque eu vou falar Do aterro sanitário De Marituba Que é um outro Grande empreendimento Tá? Mas Juntando tudo isso Tu tem Proliferação de ratos Proliferação De vetores De doenças De veiculação hídrica Então a população Está adoecida Em Belém Na região metropolitana Porque as obras De drenagem Não funcionam E tá aí Desde a drenagem Do UNA Por que que não funcionam? É desde Do tipo de Engenharia que é feita Você não pode A manutenção O modelo de engenharia É o seguinte Você não pode Em O que eram Rios urbanos Teve uma aluna Por exemplo Que tá no nosso grupo De pesquisa Que tá fazendo um trabalho Sobre rios urbanos Nós éramos Pra ser uma Veneza Porque nós temos Rios urbanos Entendeu? Mas os nossos rios Foram aterrados Ou então Feitos canais E acimentado Completamente De todo o seu leito Quando nós deveríamos Ter uma recuperação Natural Desses leitos Através de um tipo Determinado de vegetação E um aproveitamento Até pra navegação O que nós tentamos fazer Na primeira parte Do projeto Tucunduba Nessa época Eu era secretário De meio ambiente De Belém Eu coordenei Diretamente Essas obras Junto com O meu colega De governo Pazeto Eu quero mandar Um abraço também O Rodrigo Filho dele Que felizmente Já veio a falecer Estava nesse projeto Também Um projeto Que nós recuperávamos Um tal Vegues Verde Que é a margem Do rio Recuperando Reconstituindo A mata ciliar Do Tucunduba Então a primeira fase Do Tucunduba Nós tínhamos Todo um projeto De revitalização A segunda fase Que já não foi No governo popular No governo Do companheiro Edmilson Rodrigues Já não respeitou Esse modelo Amazônida De fazer o projeto Novamente Vamos Para os modelos Tradicionais De Acimentar Todo o leito Do rio E aí A obra Do Tucunduba Segunda etapa Está em passos De carga Dos passos Lentos O processo De remanejamento Das famílias Não aconteceu Como estava previsto No projeto Então nós temos Até construções Que estão desabitadas Outros que estão Sendo ocupadas De forma irregular Porque o governo Municipal Que tem a contrapartida Do município E agora Essa crise Financeira E fiscal Do governo Federal Que é uma crise Da economia Eu quero falar um pouquinho Do governo Bolsonaro Se der tempo Não sei como é que está Ao nosso tempo Então Paralisou Vocês sabem Que o repasse Por exemplo Minha Casa Minha Vida No Pará Paralisou Gente Sabe o que significa isso? São essas obras Paralisadas São desemprego Porque a Constituição Civil Emprega muita gente Vamos conversar Com o sindicato Dos trabalhadores Da Constituição Civil Para você ver Qual é a crise Que está Na Constituição Civil São 14 milhões Desempregados No Brasil E o Pará Está nessa conta Bom E a Macrodrenagem Da Estrada Nova É outra Novela mexicana A Macrodrenagem Da Estrada Nova Por quê? Porque No ano eleitoral O prefeito Zernaldo Acelerou lá A obra Inauguraram Mil metros Mil metros De obra Foi a maior Fordunça A maior festa Propaganda Na televisão Voltou Uma bombulha Da direita Não vamos esquecer Que foram os mesmos Dos mesmos diretores Que fizeram aquela cena De filme Da inauguração Do BRT Com uma Uma viagem festiva E tudo mais Dando à população A ideia De que ele passaria A funcionar Em seu caráter Operacional pleno O que não aconteceu Até agora Como nós já vimos Nesse bloco Não, eles É assim Tem uma coisa Que a gente precisa admitir Esses governos Da centro-direita Eles sabem fazer Propaganda muito bem A propaganda deles É uma propaganda De qualidade Então, mas está na hora De você parar De acreditar em propaganda Está vindo aí Uma grande propaganda Uma grande campanha nacional Para tirar Sua previdência Tirar sua aposentadoria Então, na hora De não acreditar Mais em propaganda Então, eles fizeram Uma grande propaganda É maquete Uma série de coisas Mas está lá A Marco Drenagem Da Estrada Nova Está da universidade Né? Na Augusto Correia Até a Bernardo Saião Né? A Bernardo Saião Com a Com aquela rua ali Que passa da Roberto Camilli Não, antes Antes da Roberto Camilli Vou já me lembrar O nome da avenida Aqui Bom, mil metros No resto Está tudo abandonado Não tem obra Está certo? Não tem remanejamento Aí No decurso Da margem Da Estrada Nova Não é só isso Obras públicas Como escolas Estão abandonadas Como lá na Condor Crestes As creches Estão fechadas Né? Como eu já vi Crestes escola Uma contígua A outra ali Abandonada Então há um prejuízo Muito grande Sabe? É aí que Tem razão De dar uma Cobrança Aqui do Ministério Público Por que Que o Ministério Público Já que Nós estamos Vivendo numa fase De judicialização Né? Porque a Verdade A verdade É que Esse prefeito No caso Prefeito de Belém Já deveria ter sido Impitimado Tem que fazer Um chamado É um chamado Para a Câmara Fazer um chamado Então Ao Excelentíssimo Então Excelentíssimo Excelentíssimo Mini Estério Público Vamos lá O povo está chamando Para tomar Providência Afinal de contas As mazelas Estão aí Gritantes E ninguém mais Aguenta isso Então Excelentíssimo Vamos lá Trabalhar É Não é só O Ministério Público Porque Não tem Uma divisão Dos poderes Constituídas Então nós temos Aí Tem o Executivo Mas o Executivo Não é soberano Nós temos A Câmara Municipal Olha Com exceção De alguns vereadores Da Câmara Municipal Dois ou três Queria citar aqui O vereador Fernando Carneiro E a vereadora Nazaré Quais são os outros vereadores Que tem Efetivamente Algum trabalho E estão cobrando Do prefeito O prefeito Fez uma base De governo Para ele Onde tem um vereador Que não tinha o que fazer Foi propor Uma cidadania Belemense Para o presidente Bolsonaro O título De cidadão Belemense Ao Bolsonaro E já houveram Outros projetos Também Por que vereadores Vocês não cobram Do prefeito Zenaldo A execução Dessas obras Para a cidade A cidade está Toda esburacada A cidade está Cheia de Lama De lixo Está cheia de Com áreas Alagadas E a Câmara E a Câmara De vereadores Parece que Não mora Aqui em Belém Será que esses vereadores Daqui de Belém Não moram Aqui em Belém Eu fico me perguntando Isso Se eles moram Aqui em Belém Eu sei Faço ressalva Que não são todos Mas a maioria Está no bolso Do prefeito Zenaldo Não fala nada Não diz nada Do que veio fazer Na Câmara E eu quero lembrar Para vocês Que o poder Legislativo Tem um poder De fiscalização Do executivo Duas principais Ações Do poder Legislativo Formular leis Qual é a lei? O plano diretor Sabia que o plano diretor Do município de Belém Está em revisão? Você sabia Que mora em Belém Que o plano diretor Daqui de Belém Está em revisão De Ananideua também? Quem está participando disso? É possível participar Dessa discussão? Montar um comitê Que até tem Professores Colegas nossos lá Que são muito respeitados Muito Eficientes Na sua área Tem um conhecimento Muito bom Da urbanização De Belém Mas não é suficiente Nós temos que discutir Com a população Qual é a cidade Que nós queremos Então Um plano diretor Onde não tem Participação efetiva Da população Onde Até mesmo Os vereadores O vereador Fernando Cadeira Reclamou Que não passa Por eles Lá essa discussão Mas então Uma cidade Que já teve A experiência De deliberações Do orçamento Participativo E nós perdemos Essa nossa tradição Uma cultura Que está Começando a construir De participação Popular Exatamente Olha nós tivemos aqui O orçamento participativo Nós tivemos um congresso Da cidade Onde nós discutimos Toda a concepção De cidade As obras Que bairros Iam ser feitas As obras Tínhamos delegados Em que defendiam As suas obras As comissões As cofis Comissão de fiscalização Gente Vamos acordar Está na hora de acordar Mas daqui a pouco Eu quero falar Da outra obra Do outro grande projeto Porque olha Eu não estou fazendo aqui Quero deixar claro E é importante Salientar Que na questão Da macro-denagem Da estrada nova Tem também O drama Das pessoas Que perderam O local de moradia Sem dúvida O que é um prejuízo Que esse grande projeto Vem trazer Do campo O portal da Amazônia Por exemplo Que é outro grande empreendimento Fez um embelezamento Ali em 2, 3 quilômetros Mas também isolou A população E já está havendo Uma especulação imobiliária Na região E muita gente Está mudando de lá Isso gera Um ciclo Um pouco Um tanto quanto perverso Porque todo mundo espera Um dia Que a obra chegue Que ela traga melhoria E quando ela chega Ela traz Ela vem junto dela Também as consequências Como o aumento Do IPTU A mudança Da estrutura Da cultura De bairro Com a construção De prédios Vamos dizer Onde havia Vila de moradores E isso acaba provocando Uma segregação Socio-espacial Onde essas pessoas Acabam indo ocupar Outra área também Que Carente Que precisa de recursos E assim vai perpetuando Um ciclo perverso Dentro da cidade Sem dúvida E essa Segregação Socio-espacial Ela se reflete Também Na violência Certo E aí Há um certo Estereótipo Estereótipo Aquela visão Preconceituosa Antecipada Que você tem De algo Eu morei Tenho orgulho De dizer para vocês Que eu cheguei Eu moro Eu tenho mais tempo De Belém Tenho 28 anos De Belém Cheguei aqui Com 18 anos E eu quero dizer Para vocês Que eu morei Lá no Curio Altinga Lá onde Eu vou falar ainda Do prolongamento Do João Paulo II Que até hoje Lá está aquele problema Do alagamento Ali no início Do João Paulo II Morei na cabanagem Tenho orgulho De dizer que eu morei Nessas áreas De ocupação Nessas áreas Periféricas De Belém Mas nós temos Um povo trabalhador Nós temos Um povo honesto Que quer trabalhar Que quer se divertir Que quer melhorias Não é certo? Não é todo mundo Que mora na periferia Que é bandido Que deve alguma coisa Para a justiça Eu estou falando isso Pelo preconceito Que houve agora Com a chacina Ao invés da gente Discutir A chacina do Guamá No qual Tudo indica As investigações Apontam para um grupo De milícia De milicianos Matando Onze pessoas Num bar Quer dizer Ao invés de discutir isso O estado de violência Que nós estamos vivendo No Pará Esse problema Dos milicianos Esse problema Dos narcotraficantes Nós começamos A botar a culpa No bairro E no bar De reggae É uma vergonha isso Ontem eu fiz um comentário Sobre isso O reggae É uma música da paz Reggae é uma música De gente Que se diverte Que respeita os outros É uma filosofia De libertação social É uma filosofia Lá falaste bem É uma filosofia Então nada disso De preconceito Contra as periferias Agora Nós não Nós queremos Nas áreas Eu moro na cremação Hoje Eu moro na fronteira Vamos dizer assim Do centro Com a periferia Nós queremos Que todo bairro Tenha uma praça Como nós tínhamos Como você falou Na época Quando eu fui secretário De meio ambiente Aqui em Belém Nós tínhamos praça Em todos os bairros De Belém Nós cuidávamos Dessas praças Tinha paisagismo Tinha atividades culturais Tinha atividades esportivas Nós temos que ocupar Os espaços públicos Porque se nós não ocuparmos Esses espaços públicos A violência O tráfico de drogas Vai ocupar E é isso que está acontecendo Nós estamos hoje Nós vivemos em Belém Numa Belém Com medo Nós vivemos um clima de terror Onde seis horas da tarde Nós queremos chegar em casa Desesperadamente Porque nós estamos com medo De assalto Nós estamos com medo Do roubo Do sequestro De uma bala perdida De uma chacina Então esses grandes empreendimentos Eles colaboram Para segregar a cidade E aí também eu falo Para o pessoal da classe média Classe média alta Que não adianta Você ficar preso No seu condomínio No seu edifício Se o seu filho Não consegue sair Na panificadora Na esquina Para comprar um pão Se você não consegue Sair com o seu carro Para ir para o seu clube Então esse tipo de sociedade Não é bom para ninguém Não é bom para ninguém Não é bom obviamente Para quem está Com falta de água Nós tivemos um problema Muito sério aqui em Belém Agora na falta de água E agora o governo Bolsonaro Aprovou Uma medida provisória Que vai facilitar A privatização Das companhias De saneamento Cuidado aí Olha aí governador Não vai privatizar com a Zampa Com o compromisso Que os sindicatos urbanitários Com a população Vamos melhorar a Zampa Vamos investir na Zampa É patrimônio do povo paraense Vamos falar do outro Grande projeto Eu quero falar Já a gente falou em água Vou falar sobre Resíduos sólidos Resíduos sólidos Tem Resíduos sólidos Nós temos A coleta seletiva Do lixo A coleta do lixo O tratamento De um Deveria funcionar Como um sistema E hoje Nós não temos esse sistema Nós não temos coleta seletiva Nós não temos ecopontos Na cidade Sabe pessoal Não adianta ficar Outra coisa que eu quero Deixar aqui Meu esclarecimento Olha Antes de cobrar Nós temos que cobrar Da pessoa Do indivíduo Mas nós não podemos Responsabilizar E a sociedade capitalista Ela é primar Nisso Ela tem uma capacidade De fazer com que a pessoa O indivíduo Se senta responsável Quer dizer Eu não tenho emprego Porque a culpa é minha Eu A cidade está suja Porque a culpa é do meu vizinho Então a sociedade capitalista Ela individualiza a culpa Quando nós temos Uma responsabilidade anterior Do Estado De quem deveria Qual é a política pública Ângelo Você já viu Campanhas de educação ambiental Em Belém Nesses últimos 14 anos Quem viu Quem de vocês aí Comente aí Temos vários comentários Olha Eu não vou nem poder Responder os comentários daqui Das redes sociais Depois eu faço aí Tá O Ângelo também vai fazer Mas eu quero dizer Para vocês o seguinte Qual é a campanha De educação ambiental Qual é a política De educação ambiental Que a prefeitura tem Para cobrar do cidadão Que não jogue o lixo Fora do horário Se a gente não sabe Nem exatamente qual é o horário Que o lixo passa Se não tem coleta seletiva Se você separa Na sua casa A coleta Lixo orgânico De lixo reciclável Depois o carro Vem e mistura tudo Que negócio é esse? Nós temos catadores Nós temos cooperativas De catadores em Belém Que poderiam Nós poderíamos estar gerando Riqueza Através dos resíduos sólidos Mas não Nós não fazemos isso Estamos lotando Lá o aterro sanitário Um aterro sanitário Que está impactando Vai impactar Está impactando toda a cidade Porque não tem capacidade De tratamento E está impactando lá Comunidades do entorno Como a comunidade do Abacatau Que é uma comunidade quilombola Lá em Ananindeu Entre Ananindeu e Marituba Inclusive eu vou estar lá Com meus alunos Na sexta-feira Para fazer uma visita E a pesquisa De como está esse impacto Mas eu já sei Que nós temos Sérias denúncias lá De um odor insuportável As famílias Olha gente Isso é muito dramático As famílias Elas fecham Os quartos Todos os compartimentos Da casa Para tentar evitar o odor Mas vocês sabem Que o odor Ele se propaga no ar Então qualquer frestazinha Da janela Da porta Ele entra Você já pensou isso? Você Todo dia Sentia aquele odor Insuportável Insuportável Então não dá Não dá Esse problema Dos resíduos sólidos Inclusive dia 30 O movimento Fora Lixão Fora Lixão Está chamando Uma grande manifestação Na Praça Matriz Vai ter uma audiência Novamente com o Ministério Público A Prefeitura de Belém Ajuizou uma ação Uma ação Para Porque a empresa Disse que não pode Ângelo Fazer mais nada Depois do dia 30 de maio Você sabe o que significa Pessoal? Vai ficar lixo Na frente da sua casa Não vai ter mais recolhimento Porque a empresa Não vai receber Mas você sabe Por que chegou Essa situação? Porque está Mais de 3 anos Que os prefeitos Não sentam juntos E sabe o que eu acho Engraçado? Aí eu vou fazer Uma crítica Servindo que eu não Falei em partido Aqui nada Mas assim Eu me lembro muito bem Que a campanha do PSDB Falava que era importante Ter o governador Ter o prefeito De Ananindema Ter o prefeito De Belém E eles tiveram Tudo isso E não organizaram Um sistema regional Metropolitano De tratamento De resíduos sólidos Então Olha Não venham mais Com essa conversa De que precisa Ter o prefeito Do governador E o governador Do mesmo partido Para fazer alguma coisa Por Belém Não vai colar Mas não vai dar certo Não vai dar certo Agora sim O outro Então Esse é um grande empreendimento Sabe Ângelo Que é muito impactante E as pessoas Muita gente Não nota isso Porque De uma forma ou de outra Com a coleta irregular Mas está tendo Recolhimento do lixo Na hora que fechá-la A empresa Nós já tivemos isso Uma semana Ficou se não me engano Fechado Foi o maior caos Em Belém Tá certo Então gente Esses grandes empreendimentos Urbanos Eles impactam muito Muito As cidades também E geram Problemas De saúde Eles estão vivendo Um sério problema De saúde pública E aí você vai Rebate Num outro problema As unidades básicas De saúde Estão fechadas O pronto-socorro Municipal De Belém Tá com seu tomógrafo Quebrado Certo Então Não tem Laboratórios Que façam Os exames Laboratoriais Básicos Para saber De urinas Fezes e sangue Então gente Nós estamos Num processo Difícil Onde os impactos Ambientais Socioambientais Dos grandes empreendimentos Eles rebatem Numa falta de política Por isso que eu queria Encerrar com isso Governo federal Tem muita responsabilidade Com isso Quando o governo Temer Aprovou A PEC dos gastos Olha Nenhuma nação do mundo Se desenvolveu Sem investimento público Sem ação do Estado Quem inventou isso Não foi a esquerda Quem inventou isso Foi um cara chamado Keynes Tá John Mayer Keynes Keynes Que era um economista Inglês Que criou essa fórmula Dos investimentos Do Estado Então o Estado Precisa estar presente Com políticas públicas Com obras públicas Para gerar economia Para gerar renda Para que o trabalhador Possa pagar As suas contas Para que possa Usufruir Das suas horas de lazer Agora Para isso Nós precisamos Ter governos sérios Não é essa coisa Que está aí O governo federal Onde nós estamos Abrindo a Amazônia Para as multinacionais Nós estamos Doando Dando a biodiversidade Para a Amazônia Muito sério Essa coisa Da ocupação Da base de Alcântara Por exemplo Pelos militares americanos Certo? Plena Amazônia Nós temos problemas Com a revisão Das unidades de conservação Olha gente Nós só temos Essa biodiversidade Porque hoje nós temos Resex Você sabe o que é Resex? É reserva extrativista Nós temos Indo parar Várias Resex Reservas extrativistas Onde nós temos A reprodução Do caranguejo Do peixe Da vida Da vida Marinha Da vida aquática Da vida terrestre Fauna Flora Então essas reservas Essas unidades de conservação Como as terras indígenas Elas são fundamentais Para a Amazônia Então não existe Um modelo Ou nós queremos Que nossos rios Virem o rio Tietê Como virou lá em São Paulo Que no último mês agora Teve uma mortandade De peixes Em parte do rio Tietê Onde já era piscicultura Era peixe mais natural Do rio natural Era piscicultura Mas a contaminação Veio E infiltrou nos tanques E morreu toda a produção Da piscicultura Então nós vamos deixar Uma Hidro Matar os nossos rios Nós vamos deixar A Bio Vale Continuar contaminando Os nossos rios Com os rejeitos Do BND Do minério Então assim E No Amazônia Como nós temos Essa bacia hidrográfica Toda interligada O risco é muito maior O risco de propagações De contaminação Contaminação Entrar Nas bacias hidrográficas E contaminar Várias porções E nós estamos falando Do território Da população Obviamente Então muito sério Por exemplo Quando o governo Bolsonaro Ele libera os agrotóxicos Toda semana Uma dezena Já são mais de uma centena De novos agrotóxicos Daqui a pouco Nós não vamos ter mais Antes Nós tínhamos Produção De alimentos Com agrotóxicos Comida com agrotóxicos Agora nós vamos ter Veneno Com comida É o contrário Então não dá gente E nós temos alternativas Nós temos alternativas Porque eu coloquei Esse quadro todo Mas há Uma série de movimentos De resistência Por exemplo O MST Que muita gente critica Sem conhecer Está fazendo produção orgânica Está usando técnicas Da agroecologia Para produzir alimentos Sem agrotóxicos Alimentos que são Fundamentais E são base Da nossa Da nossa Segurança alimentar Eu estou Pescadores Que estão usando Trabalhando Por exemplo Lá em Cametá Em Limoeiro da Juru Tem os acordos de pesca Vocês sabem o que são Os acordos de pesca Os próprios pescadores Criaram uma Uma forma De preservar Ali a época Da piracema Deixar o peixe Atingir um determinado Tamanho Há uma série De manejos Do açaí De forma Através da ação coletiva E auto-organização Então nós temos Açaí, peixe, farinha Sendo produzido No estado do Pará De forma sustentável De forma Com a agroecologia Agora Essas produções Elas ficam Invisibilizadas Você não se vê Porque Fica-se falando Em minério Ah, vamos exportar O Pará É a principal Economia Mineral do Brasil Muito bem Quanto disso Fica para a nossa população Quanto disso Se transforma Em educação Se transforma Em saúde Não fica nada Praticamente Com a lei Candir A lei Candir Que foi uma lei Criada No governo Fernando Henrique Cardoso Desonerou As exportações De minério Então assim Gente Esses grandes empreendimentos Eles estão aí Certo? Nós vamos ter que Conviver com eles Mas nós precisamos Aumentar A nossa resistência Fortalecer Os movimentos sociais E incentivar Programas Como o seu Aqui Angelo De levar Informação Tudo isso Que eu falei Para você Está Também Em formas de pesquisa Em formas de produção Do nosso grupo De pesquisa Para quem quiser acessar É só procurar No site Do GAAGPAN G-A-A-G-PAN Grupo De avaliação ambiental De grandes projetos Na Amazônia .com.org Nós temos Várias pesquisas lá Nós estamos produzindo Cada vez mais pesquisa E junto Tem vários outros grupos Também Na Universidade Federal Do Pará Que discutem Os efeitos Dos impactos Desses grandes empreendimentos E eu tenho clareza De que A Universidade Fazendo A sua parte De pesquisa De ensino De extensão Nosso programa Que eu falei No sábado Chamado Amazônia em Questão Que você sempre curte Eu vejo lá Você comenta Ela é Um projeto De extensão Ele é um projeto De extensão Exatamente Essa comunicação Contra-hegemônica Comunicação comunitária Nós vamos Para dentro De uma rádio comunitária Mostrar Que é possível Que a Universidade Seja parceira Das rádios comunitárias Seja parceira Das comunidades Levando informação De qualidade Então Eu acho que Com isso aí Eu queria fechar Com essa questão Dos movimentos sociais De mostrar Que existe Uma pesquisa Engajada Uma pesquisa científica Que não é neutra Não existe Não existe pesquisa Científica neutra Isso é a mesma Balela A mesma história Do Escola sem partido Certo? A ciência A ciência Ela tem Ela é uma instituição Também Ela é um campo De poder E ela está em disputa Então tem aqueles Tem professores Que defendem o Bolsonaro O professor da universidade Agora lançou uma carta Aí Eu acho que ele está Desempregado Participou de tantos Governos tucanos E aí Lançou uma carta Defendendo a política Como é que um professor Da Universidade Federal Do Pará Da Universidade Federal Do Oeste Do Pará Da UFOP Da Unifesp Pode defender um presidente Que corta 30, 40% Das vermas Da pesquisa Da manutenção Da universidade Como é que um estudante Universitário Pode defender Um governo Onde está cortando A sua bolsa De iniciação científica Como é que um estudante De uma faculdade Privada Pode defender Um governo desse Onde ele está Acabando com o FIES Diminuiu o valor Do FIES Está arrumando Novas regras Para o FIES Dificulta Vocês sabem Que aquele sistema Não funciona Não é porque não Funcione Como é que funcionava Antes o sistema Eu sinceramente Eu sou pai De uma garota De 16 anos Que vai fazer Universidade ano que vem Eu estou preocupado Com o Enem Será Que esse Enem Vai se Se O tema do Enem Já era para ter escolhido Nem a gráfica A gráfica Já estamos no terceiro Ou quarto nome Do Inep Que o instituto Mudou de Presidente do Inep Tantas vezes Tantas vezes Mudou de ministro Da educação Então Os efeitos do governo Federal para a Amazônia Elas são tanto Nefastos Com relação ao meio O governo federal Ele representa atualmente Um risco Para a Amazônia Para a população Para todo mundo Eu vou aproveitar então Para a gente poder fazer O nosso último intervalo De hoje A gente ainda não está Encerrando ainda A gente vai voltar Para o último bloco final E a gente vai conversar Ainda muito mais Sobre o caráter Da identidade cultural Amazônica Com direito de voz Idade mídia Sempre é nós Urbante Branco em casa Fundo animal feroz Verdadeira democracia Tento como instrumento Idademídia.org Educação Conhecimento Urbante Cidade mídia Urbante Vamos junto Família Puxa Idade mídia Comunicação Para a cidadania Professor André Farias A música Belém Pará Brasil Do grupo De rock paraense Mosaico de Ravena Fez muito sucesso No final da década De 80 E se tornou Quase um hino Uma representação Daquilo Que a gente Indica Quando fala O que somos Na verdade A música Ela fez muito sucesso Porque traz uma crítica A alguns comportamentos Algumas situações Por exemplo No momento que ela diz Aqui a gente toma Guaraná Quando não tem Coca-Cola Chega das coisas da terra O que é bom Vem lá de fora No entanto No entanto Eu gosto de observar Que é na própria letra De Belém Pará Brasil Que também podemos Encontrar uma possível Causa Para essa nossa Deturpação cultural Que é justamente No momento Que ele diz assim A culpa É da mentalidade Criada sobre a região Então eu gostaria De aproveitar Esse nosso último bloco Aqui Para a gente conversar Justamente um pouco Sobre essa mentalidade Criada sobre a região Que na verdade Ela funciona E opera Como também Um mecanismo De dominação Um processo histórico De controle E dominação Do povo paraense Que por exemplo Teve na cabanagem Um momento De repente De encontrar As suas raízes A sua história A sua ideia Nós temos um Olha há pouco tempo Agora Nós tivemos um problema Aí o nosso Cão de camarada Valci Monteiro Folclorista Paraense Foi hospitalizado E me doeu muito Porque o Valci Monteiro Ele tem Muito conhecimento Muita riqueza Enquanto pesquisador Enquanto cientista social E ele sabe A importância Por exemplo Dos mitos Das lendas E o que isso Representa na cultura O falar paraense O conhecimento O saber Do caboclo Amazônida Esse povo Que vive nas florestas E que mantém A região amazônica Sendo tão rica Então A gente gostaria De aproveitar Esse nosso bloco Agora Para a gente também Ainda nessa lógica De grandes projetos Da região Refletir um pouco Sobre Essa mentalidade Criada Sobre a região Que foi também Um pouco Da maneira Que nós começamos O nosso programa Interferência Pública De hoje Justamente falando Nessas visões Que se tem Da Amazônia De quem classifica Ela Apenas como Um grande Vasto campo Mineral Seu solo Seu subsolo Até que possa Acabar O último metro Cúbico De madeira Até que Esse esgote O último Kilowatt De energia Olha Ângelo Muito bacana A gente Encerrar esse último bloco Sobre essa discussão cultural Essa Eu sou Bom Eu sou cientista social Então minha formação É em sociologia Ciência política E antropologia Então eu acabei Fazendo uma análise Mais aqui Da antropologia E da sociologia E tu me permite Agora falar um pouco Do que é o objeto Da antropologia Que é a cultura Bem Esses grandes empreendimentos Que são instrumentos Do sistema capitalista Como diz o Milton Santos São objetos técnicos Desse sistema Eles trazem também Uma ideologia Eles trazem uma ideologia Que é a ideologia Do progresso Eles trazem uma ideologia Que era chamada Progresso Agora é chamada De desenvolvimento Foi chamada De desenvolvimento E agora De ser chamada De desenvolvimento sustentado Por que que Acontece essa mudança Porque há pressões Há uma série de mudanças Também históricas E econômicas Hoje as grandes empresas Se você pegar A propaganda Eu me lembro muito bem Da propaganda da Hidro Que foi com uma Uma banda de rock O Ahá Você já estava falando Da música ainda agora Parece que ele é Proprietário também Acionista Isso a gente precisa Investigar Eu costumo falar Com dados objetivos Com pesquisa Mas assim Eu sei que O governo da Noruega É sócio da Hidro Bem assim Mas o que eu quero dizer Da cultura É que é passada Uma mensagem Do progresso Do desenvolvimento De que a modernidade Seria esses grandes empreendimentos Isso faz parte De um processo De dominação cultural De dominação ideológica Por exemplo Quando esse governo Que está aí Diz que ele quer combater O marxismo cultural Ele está dizendo Que ele quer colocar Ele quer colocar A ideologia Ultraliberal Certo? Então ele tem uma ideologia E está colocando E tentando colocar isso Nas escolas Por que a grande A grande Contenda dele Com a universidade Porque na universidade Nós temos um pensamento crítico Lá é um berço Um ambiente Tive agora Com o nosso reitor Professor Emmanuel Torino E falava sobre isso Aqui é o espaço Da diversidade Aqui é o espaço Do contraditório Então não cabe Na universidade Pensamento único O que eu estou falando Para você aqui Um pesquisador Ou outro colega nosso Pode falar Exatamente o contrário E eu vou ter que escutá-lo Ele vai me escutar A universidade É esse espaço Mas os grandes projetos Quando são Principalmente Dirigidos Ou então São apoiados Por governos Como esse Nós estamos aqui Com o governo De extrema direita Eles saem Esmagando Toda a forma De pensar diferente Toda outra forma De cultura Daí que o presidente Diz, por exemplo Que o índio Não precisa De toda a terra O presidente Diz Que o Quilombola Ele mediu Quilombola Eu vou até não Repetir aqui Porque eu acho De uma agressão Tão grande Mas mediu Quilombola Por arroba Então assim Ele está dizendo Que a nossa Sociedade Amazônida É inferior Certo? E nós não podemos Concordar com isso Porque a análise Científica já demonstrou Que não existe Cultura superior E cultura inferior Ângelo O que existem São culturas Diferentes Diversas Mas não existe Superioridade De cultura Certo? Inclusive A última O último grande Líder mundial Que pensou sobre isso Levou o mundo Para uma catástrofe Foi o holocausto E foi o Hitler Então assim O processo ideológico Ele envolve Essa tentativa De domínio De mentalidade E quando Você retira Dinheiro da educação Você retira O pensamento crítico Você tira A possibilidade Você está tentando Tirar a possibilidade De nós Demonstrarmos A nossa população Que ela é capaz Nós amadônidas Somos muito fortes Muito inteligentes Eu costumo brincar Com o nosso pessoal Do Baixo Tocantins Da região das ilhas Que eu acho Que é uma sangra De peixe De olho de peixe O cara come muito peixe E tem Já é comprovado Cientificamente Que o peixe faz bem Tem uma série De fósforo De saios minerais De componentes Que fazem bem A saúde Então a ideologia É um elemento importante E essa cultura Dominante Do moderno Do progresso Ela tem Uma reação De uma cultura Que você falou Aqui em algum momento Que o Grams Se chama de Contra-hegemonia Que é O pensamento Diverso Nós precisamos De um modelo De desenvolvimento Para a Amazônia Nosso Pensado a partir Dos nossos problemas Das nossas necessidades Certo? Nós continuamos Na nação brasileira Amamos o Brasil Como nação Mas a nossa região Ela é diferente Ela é diferente Na sua diversidade Certo? Nós temos Uma geografia diferente Nós temos Uma formação Étnica diferente Nós temos Uma economia Diferente Isso precisa Ser valorizado A outra Instrumento De dominação É o direito Sabia? As leis Por que vocês acham Que estão mudando Tantas leis? Nós tivemos Um processo De redemocratização E esses últimos Treze anos De governos Da chamada Esquerda Ou centro-esquerda Que nós tivemos Avanços importantes Na legislação Nós podemos citar O fortalecimento Da legislação Ambiental A fortalecimento Da legislação Trabalhista Vocês se lembram Que as chamadas Empregadas domésticas Elas não tinham Direito nenhum E foi Teve a lei Das domésticas A lei Maria da Penha Nós temos Leis de proteção Ao direito Dos trabalhadores Ao meio ambiente Ao público LGBT O estatuto Do idoso Então nós tivemos Uma série De avanços legais E esses avanços legais Estão sendo desmontados Então o direito Também é uma forma De dominação Então hoje Quando a pauta Do governo Federal Está em Mandar legislação Para o Congresso Nacional Onde privatiza As nossas empresas Estratégicas Onde desmonta A previdência Social Eu podia vir fazer Uma conversa Só sobre a previdência Que eu queria falar Sobre a previdência A gente não vai ter mais tempo Mas a previdência social Gente É O momento Que você trabalha A vida toda E você vai ter Alguns anos Para usufruir Uma aposentadoria Então O governo Deixando de fora Da reforma Da previdência Os militares Deixando de fora Os altos salários Do judiciário Altos salários Do legislativo Não está fazendo Não combatendo A sonegação Há muitas empresas Que só negam O imposto Do INSS A contribuição Do INSS Você sabia Que Há uma série De devedores Do INSS Não estão sendo Cobrados E também Há uma porta De entrada Quem financia O INSS São os empregados Se nós temos 14 milhões De desempregados Essa conta Não vai fechar Nós precisamos ter É geração De emprego De renda Certo Para onde vai Esse um trilhão Para onde vai Esse um trilhão Que o Paulo Guedes Está dizendo Que vai Vai economizar Gente Isso é uma balela Eles falavam A mesma coisa Na reforma Trabalhista O que foi Que trouxe A reforma Trabalhista Trouxe Insalubridade Foi preciso Foi preciso O STF Derrubar Uma Uma Um item Da lei Da reforma Trabalhista Onde Obrigava As grávidas Trabalharem Em locais Insalubres Desde a Revolução Industrial No século XVII Para o século XVIII As grávidas Não eram Obrigadas A trabalhar Dessa forma Sabe Gente Então O direito Precisa ser Muito bem Pensado Nessa 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 Luta Cultural Aí Uma outra Elementa Importante Que eu quero Levantar Aqui Também Infelizmente Nós Não temos Muito tempo Para debater Outro momento Também Mas é a Questão Da religião A religião Ela Hoje Nós estamos No embate Novamente Entre As luzes E as trevas Não são Todas Eu quero Deixar claro O seguinte Não são Todas As religiões Não são Todas As pessoas Das religiões Mas nós Temos um Núcleo Conservador Nas religiões Onde A verdade É a dele Olha O Brasil Não teve Grandes conflitos Religiosos Porque Na nossa Constituição Ela 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 Pressupõe Um estado Laico O respeito A todo ser humano Independente do sexo Da raça E de religião Então nós Aprendemos a conviver Com respeito A diferença religiosa Não podemos ter no Brasil Uma única religião Nós precisamos Respeitar A Umbanda O candomblé Os evangélicos A igreja católica Os espíritas Então Essa diversidade Também religiosa Que precisa ser Preservada No Brasil Então não adianta Um Um Cidadão Que acha Que a religião Dele A igreja dele Que ele fundou É a solução Para o mundo E aí O presidente Está usando E abusando Disso Trouxe aí Um 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 Pastor Senegalês Se eu não me engano Onde dizia Que ele era escolhido Gente Nós não estamos vivendo Mais nessa fase Onde O poder Era instituído De Deus Para os reis Nós não vivemos Numa monarquia Nós vivemos Numa democracia Nós não vivemos Na idade média Nós estamos Na pós-poderidade Então assim E aí eu quero deixar claro Eu não estou me referindo A todos Os religiosos Nós temos Inclusive Há muita contradição Há muitos evangélicos Que estão se revoltando Contra Muitos dirigentes Que se dizem Dirigentes religiosos Mas que vendem O voto Dessa população Dessa população Evangélica Ou cristã Não é o pentecostal De uma forma geral Não só os neopentecostais Por isso eu quero deixar claro Não é um problema só Dos neopentecostais A igreja católica Por exemplo Tem uma área muito conservadora Tem um grupo de bispos Que pediu Que o Papa Denunciou Que o Papa Estava cometendo heresia Porque o Papa Está fazendo Em alguns momentos Dizendo o que é O capitalismo Tem um posicionamento Equilibrado Sobre casamento Homofóbico E relações homofóbicas Por exemplo Homossexuais Homossexuais Desculpa Homossexuais Ele é contra a homofobia No caso Homossexuais Isso mesmo Então ele tem feito Um posicionamento Contra a homofobia Ele tem feito Um combate A pedofilia Na igreja Entendeu? Não seria nem homossexuais Seria homofetivas Homofetivas É isso Desculpa A palavra Bem Então assim Só para vocês terem uma ideia De que essa questão religiosa Ela precisa voltar Para a discussão Para a gente não colocar Todo mundo Na vala comum De fundamentalista Existem uns sim Conservadores Retrógrados Fundamentalistas Mas tem muitos religiosos Que estão na religião Pela fé Por ter esperança Por ter Acreditar Que vai ter um mundo melhor E que nesse mundo aqui Tem que ter princípios Como solidariedade Como compaixão Como amor ao próximo São valores cristãos Que são importantes Na sociedade Mas tem muitos que estão Olha Veja esse caso Que aconteceu aí Se eu não me engano Foi no interior de São Paulo Onde O camarada cometeu Feminicídio Ele matou A ex-namorada dele E depois entrou Numa igreja E atirou Inclusive Em três pessoas No pai do pastor E no pastor Então Nós precisamos ter cuidado Na Tailândia Nós tivemos Um 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 Mais de 300 mortos Em Atentados bombas Contra igrejas cristãs Então nós temos que ter Muito cuidado Não Não Jogar todo mundo Na vala comum Das religiões Para não criar Um clima de ódio A gente precisa ter Uma cultura De tolerância Interreligiosa A gente poder Comungar com a galera Também Do Candomblé Que também sofre Muita perseguição Na cidade Belém É uma das cidades Do país Onde Um número De lideranças Afro-religiosas São assassinados De forma sequencial Temos aí O pai Banjo E tantos outros Nós chegamos a fazer Uma atividade Com o Papa O Tata Aquinambogia Arthur Leandro Que era Crônica da Morte Anunciada Que foi no Ecossistema Tropical 2.0 Que foi uma atividade Financiada pela Funarte O galera veio Da Bahia Do Rio de Janeiro De São Paulo E a gente fez Um evento Justamente para denunciar Essa situação Que infelizmente Belém É uma cidade Do Brasil Onde muito Se mata As lideranças Afro-religiosas É, mas eles nunca Vão calar A cultura Afro-descendente A cultura negra Porque assim O Antônio Lemos Já tentou fazer isso O Antônio Lemos Que é louvado Por vários historiadores Como o intendente Que fez De Belém Saneou Belém Que é relativo Isso, certo? Claro, até hoje Belém não é saneada É, não é saneada E também Alguns projetos Não respeitaram A própria natureza De Belém E também Existia uma periferia E uma população Que era marginalizada Só para você ter uma ideia Tinha uma lei Que proibia Os tambores Como o Zenaldo Está tentando fazer Na Praça da República Olha, Zenaldo Tem o que fazer Proibir o batuque Na Praça da República Isso é uma vergonha Um grande salve Para o mestre Jimmy E toda a galera Do tambor Do tambor Que vai lá Há mais de 20 20 anos Que já está Esse trabalho Realizando O Jimmy Por si só Com a sua banca De instrumentos Artesanais Com certeza Ele já tem Mais de 30 anos Lá na Associação De encontro De congregação De vários públicos Certo? A Praça não tem dono A Praça Ela é uma Uma característica Da polis Da polis grega De lá que vem Essa ideia da praça De local público Então assim Por que que eu acho Que embora Haja essa ideologia Dominante Essa cultura Do ódio Essa cultura Que está sendo colocado Da divergência E do ódio E da falta De tolerância Ela não vai Ela não vai Ser vitoriosa Ela não vai ganhar Sabe por que não vai? Porque existe resistência Também Existem pessoas Que tem consenso Pessoas que estão Desistindo desse projeto De ódio E estão percebendo Que a sociedade Ela precisa ter Equilíbrio Ela precisa ter Convívio Pacífico Para que a gente Possa resolver Os problemas Você pode Não concordar Com uma pessoa Sem odiá-la Sem comprar uma arma Esse decreto da arma É um outro absurdo Então Para evitar Que aconteça Outra chacina Como aconteceu No bairro do Guamá Inclusive Agora Domingo Dia 26 Eu vou aproveitar O teu espaço aqui Ângelo Para convidar todo mundo Para a partir de Oito horas da manhã Nós nos encontremos Lá na Avenida Barão de Garapemiri Entre a passagem Do Tucunduba E a Rua da Olaria Oito da manhã Para que a gente Possa fazer uma Grande caminhada Pela paz Pela liberdade Pelo convívio Tolerante Em Belém E ir para o Estado Do Pará todo Porque nós não podemos Concordar Com essa matança Porque quando mata Está matando Praticamente Jovem, negro E pobre Qual é a população Qual é o perfil Da população carcerária No Brasil E no Pará Jovem, negros E pobres Mulheres também Então assim Gente Há uma No ponto de vista cultural Há uma série De movimentos De resistência Nós temos resistência Na música Como você falou No batuque Na arte Na literatura Na religiosidade Também Então Eu creio que Essas alternativas Elas vão Ser vitoriosas Nós precisamos Ter esperança Nós precisamos Ter esperança De que nós vamos Ter sim Uma Belém Melhor E por isso Nós precisamos Voltar a acreditar Na democracia Nós não podemos Da mesma forma Que eu falei Não jogar Todo mundo Dos religiosos Na vala comum De fundamentalistas De bárbaras Nós não podemos Jogar também Todos os políticos E todos os partidos Na vala comum Existem Lideranças políticas No legislativo No executivo Que estão fazendo Um bom trabalho Que querem Dirigir políticas públicas Para a população Que mais precisa Mas que querem Também cuidar Do centro da cidade Querem deixar A cidade limpa Organizada Como é que a gente Vai pensar No aumento do turismo Com uma Belém Desse jeito Então Eu creio que Essa resistência Essa alternativa Que começa Pelas manifestações Como nós vamos ter Agora no Guamá Que teve No dia 14 No 14M No 14 de maio 15 15 Desculpa 14 vai ser 14J 14 de junho Mas antes Nós temos o encontro Do dia 30 de maio Também Que vai ser A segunda Segundo tsunami Da educação Mas no dia 14 de maio Nós tivemos Uma demonstração Fantástica Da rebeldia Do nosso povo E uma rebeldia No espírito democrático De respeito De alegria Eu vi muitos jovens Jovens que pela primeira vez Estavam Estavam Exercitando A sua cidadania Então Eu acredito Que é esse movimento Que nos dá a esperança Que a gente vai construir Uma Belém melhor Um estado do Pará melhor E que só Um Brasil Melhor E um mundo melhor É isso aí Com essas palavras De construção De nação De um projeto De nação Nós vamos encerrando Por aqui O nosso programa Interferência Pública Mais uma vez Agradecendo A presença do professor André Farias Que nos deu uma aula Sobre o desenvolvimento E as mudanças climáticas Na Amazônia E os grandes projetos E a gente agradece Mais uma vez A participação E pode dizer Eu queria agradecer Muito o teu convite Eu sempre louvo Aqui a esse projeto De alternativo De levar informação E também Nessa perspectiva Nós estamos Com a presença Em redes sociais E agora Na sexta-feira Às 16 horas Nós vamos fazer Uma live Um programa ao vivo Pelo Facebook Na fanpage André Farias Com a Vamos passar o serviço aqui A live Ela acontece Toda sexta-feira Às 16 horas Então você já sabe Toda sexta-feira Às 16 horas É na página No seu perfil Onde é que é A conversão É André Farias É na sua página No seu perfil Ou na sua página Na fanpage Na página Na página André Farias No Facebook É a live Toda sexta-feira Às 16 horas E nos sábados De manhã A partir das 11 horas Da manhã Você tem o programa Os desafios da Amazônia Em questão Lá na rádio FM Cabana 87,3 É isso? 87,9 MHz Lá em NND Mas você também pode Acompanhar Através do aplicativo Você pode fazer Download do aplicativo FM Cabana Para sistemas Android E ficar conectado Onde você estiver Assim como também Você pode procurar O site da rádio FM Cabana Que é o Cabana Rádios Net Cabana Rádio Net Então aí através Pode baixar o aplicativo Pode baixar também O aplicativo Rádios Net E o aplicativo FM Cabana E você fica ligado Na frequência Do professor André Farias E o programa Os desafios da Amazônia Em questão Mais uma vez A gente agradece Essa participação De contribuir Com a campanha Com o projeto De pesquisa Amazônidas Que é financiado Pelo fundo de investimento Pelo fundo de investimento Do Politicenter O Rain Journalism Forge O fundo de jornalismo Para a floresta tropical Mais uma vez A gente agradece Então a participação Do professor André Farias E ficamos agora Com a apresentação Do banda Pânico Brutal De São Paulo Ao vivo Na Rádio Web Da Idade Mídia Falando justamente Que água e energia Não são mercadorias Água e energia Não são mercadorias Comunicação Para a Cidade Unida Somos o pânico brutal Na Idade Mídia Pânico brutal É ver o povo com medo Pânico do desespero Dos rios Contaminados Ejetos Sendo lançados E o sol Não vira cimento Desastro Esquecimento Mas tem que fortalecer O grito dos camponeses Da luta capitalista Se as lestas Busco justiça Somar e se organizando Sou água Que gera vida Lutal Pátria querida É matar índio E sem teto Desorde Sem ter progresso Troca a vida Por minério Estão comercializando Água é direito humano Por isso sigo lutando Com o povo que é soberano A luta segue no campo Onde se produz riqueza Mas Água e energia Não são mercadorias Água e energia Não são mercadorias Água e energia Não são mercadorias Água e energia É isso aí galera A gente volta A qualquer momento Na sua rádio web Ao vivo Pânico Brutal Na Idade Mídia Tô percurando o solo Dutaminando o rio Acabando com o petróleo Expulsando nossos ídolos Explorando o povo